Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vou tentar usar o direito. O Nando quer fazer um comentário aqui. Como é que é? Tu tá na cachoeira, querido? O que tá acontecendo? Barulhão da porra. Bonitinho. O jatão cada um faz a missão. Faz uma saco de sol. Fica com a bola. Você tá bem? Fica com a cara na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele passa. Vai ficar chapado e vai botar depois das horas. Como é que é? É isso também. Você tá bom, cara. Senta pro chefinho do jeitinho que ele passa. Vai ficar chapado e vai botar depois das horas. Toma, 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 toma sua gostosa. Toma, toma, toma sua gostosa. O Ventura tem uma brincadeira que eu devo ser. Do nada ele começa a cantar uma música, você acha que ele vai cantar uma música normal, ele coloca um palavrão no meio da música que existe. Quer um exemplo? Vamos lá. Por que você não pega na minha peça aí e dá logo um beijo? Acho engraçado que tem um dia que eu cantei isso e o Nando falou, demorou. Ah, a gente ia contar esse microgram. Ah, tá. Foi mesmo isso aí. Tchau.